É que minha ex não retornou, me ignorou Nisso que liguei pra ela, mas ela me abandonou Disse que eu tava de caô e que o amor acabou Me cobrou satisfação porque o saldo esgotou Então esclarece pra ela, mas de nada adiantou De nada solucionou, era só mero contrato Cifrão em troca do amor, o bolso esvaziado O contrato cancelou, hoje é só resort Na praia dá uns estates, as gatas estão presentes E há muitas pra mais tarde, a rei está com saudade Mas há várias pro combate, uma já foi pro abate E a outra fica pra mais tarde E as Barbie se pede Na Zed bebe, fica crazy E no jet, ela se diverte E agradece dando folha que nós aquece E ela se derrete Depois se rede, se deparou nas notinhas e ficou bad X, diz L, uísque nós bebe E agradece dando folha que nós aquece É o Drake na voz, propriamente presente Direcionando o foguete das minas que tão ciente Ela se envolve E o Drake que tá no toque Bandida possui a sorte Um logo fácil pros coiote Diretamente é E agora Restante, logo, pagando E a menina, a menina, a menina, a menina, a menina, a menina E a menina, a menina, a menina